A nossa sociedade está definitivamente doente e muito disso em virtude do consumismo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que o consumismo interfere de forma crucial na nossa vida, mas vou te apresentar uma solução, o minimalismo como uma forma de dar um basta a tudo isso. E aí, Minimal, não é de hoje que eu tenho dito que a nossa sociedade, o padrão de sociedade que a gente tem levado ultimamente, esse famoso status quo, ele é um fracasso. É um modelo, é um padrão comportamental que não se sustenta mais, tem deixado as pessoas cada vez mais doentes, sofrendo com ansiedade, com estresse e uma série de outras doenças e problemas psicológicos, tem afetado o nosso planeta de forma direta e causando um caos no meio ambiente, se mostrando um padrão que precisa ser confrontado, a gente precisa vir com novas ideias. E nesse contexto que eu falo, o minimalismo é o futuro. Eu digo que o minimalismo é o futuro porque ele é uma das alternativas mais fáceis, mais baratas, mais instantâneas de você praticar e você continuar tendo o seu estilo de vida, só que de uma forma muito mais saudável. É uma forma de a gente repensar todos os nossos hábitos e viver com aquilo que é essencial para a gente, buscar medidas mais sustentáveis e dessa forma diminuir o impacto ambiental que é causado pelo consumismo. E falando sobre esse tema de minimalismo é o futuro, eu tenho um vídeo onde eu falo só sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima, então você pode conferir ao final desse vídeo, você volta aqui nesse card e assiste o meu vídeo onde eu falo que o minimalismo é o futuro. Mas falando especificamente sobre o tema desse vídeo, sobre o consumismo, o consumismo nada mais é do que uma forma de consumo desenfreada, de você comprar coisas que você não precisa, você simplesmente ter a necessidade de consumir, de comprar cada vez mais. E eu aposto que se você perguntar para uma pessoa que é consumista, num momento que ela está tranquila, que ela está em plena consciência, que ela está sã, se você perguntar para essa pessoa, você prefere gastar todo o seu dinheiro, ou que seja 50% do seu dinheiro, vai? Você prefere gastar 50% do seu dinheiro comprando coisas que você não precisa, ou você prefere usar a metade da sua renda para investir em algo que vai te dar mais renda, para investir numa viagem, numa experiência, para pagar a faculdade do seu filho, enfim, para algo que seja de fato construtivo, que esteja relacionado a uma experiência pessoal, uma viagem, conhecer lugares maravilhosos? Se você perguntar para essa pessoa isso, muito provavelmente, e eu aposto com você, essa pessoa vai dizer na lata que ela prefere gastar 50% do seu dinheiro com coisas que são mais construtivas, com experiências, pagando uma faculdade, indo viajar para lugares que ela adoraria conhecer, e não comprando coisas que ela não precisa. Porém, na prática, o que acontece é totalmente o contrário, porque é muito mais fácil, é muito mais recompensador você ir lá naquela hora e comprar uma coisa, que seja um objeto de 10 reais, de 20 reais, de 50 reais, é você ir lá e comprar, ter aquela sensação de conquista, ter aquela endorfina liberada no seu corpo a partir do momento que você conquista aquilo ali, você pode ter aquele objeto que estava na vitrine e agora é seu. Então, dá essa sensação. Só que quando a pessoa chega em casa, aquele objeto vai para o fundo de uma gaveta, vai ficar em cima de uma estante e não vai ser utilizado, porque foi só comprado por comprar. Aí você se pergunta, mas por que então que a gente faz isso, que as pessoas fazem isso? Obviamente, se a nossa razão, a gente em sã consciência, diz uma coisa, mas na prática é feita outra, existe algo muito forte e que envolve questões psicológicas e emocionais nesse processo. Eu vou te contar algumas razões que podem desencadear um consumismo, sejam elas isoladas ou sejam elas juntas. Isso para que se você for consumista, ou mesmo que você esteja buscando entender melhor a respeito disso, faça com que você tenha mais clareza. Ah, então talvez seja por isso que eu consumo demais. Ah, talvez seja por isso que as pessoas estão consumindo de forma demasiada. Só que antes de eu te apresentar todos esses pontos, que são possíveis causas que levam ao consumismo, e te mostrar soluções que o minimalismo apresenta para todos eles, eu preciso te pedir para se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, ativar o sininho para receber as notificações e saber, de fato, quando sair vídeo novo por aqui, porque assim você vai ajudar de uma forma gigantesca o canal. O YouTube vai entender que conteúdo sobre minimalismo é relevante, vai entregar para mais pessoas, e dessa forma a gente vai conseguir fazer uma revolução de pessoas que vão passar a ter uma vida magnífica com o essencial. A gente precisa romper com esse status quo, a gente precisa criar um movimento forte. Então, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho. Você que já é inscrito aqui no canal, aquele abraço, meu, muito obrigado pelo carinho de sempre. Bom, então vamos lá. A primeira razão que pode levar uma pessoa a se tornar consumista, a consumir algo que ela não precisa, é uma razão que está diretamente ligada ao estilo de vida minimalista. É uma razão que seria a base para você saber, de fato, o que você precisa ou não comprar, o que você deve ou não comprar na sua vida. Essa razão isolada ou associada a outras razões que eu vou falar aqui nesse vídeo, nada mais é do que a falta de clareza sobre o que é essencial na sua vida. Vale ressaltar que o essencial é diferente para cada pessoa. Isso porque cada pessoa vai exercer um hobby diferente, fazer um ofício diferente, estudar coisas diferentes, gostar de estar em atividades diferentes. Então, dessa forma, você precisa saber o que é essencial na sua vida. E a falta de clareza do que é essencial abre um leque gigantesco de possibilidades para que você receba interferências externas, seja de pessoas, de influenciadores, seja das próprias marcas, te convencendo que você deve comprar determinado objeto, que você deve consumir determinado produto, porque ele te trará um certo benefício. E como você não tem clareza sobre o que é essencial na sua vida, você entende que realmente, nossa, esse benefício é muito legal, eu preciso trazer para a minha vida. E você adquire um produto que foi convencido que você precisava. Aí você chega em casa e, na prática, você acaba não usando, porque, de fato, ele não era essencial para você. Quantas vezes você já não se arrependeu de ter comprado algo por impulso? Então, ter essa clareza sobre o que é essencial na sua vida, em todas as áreas. Ah, quais são os hobbies que realmente são essenciais para mim? Qual é o ofício que eu exerço e quais ferramentas eu preciso para esse ofício? Enfim, você ter essa clareza vai fazer com que você olhe para as coisas que você tem, você saiba se você já tem ou não o suficiente, e se você não tem o suficiente ainda, o que está faltando que ainda é essencial para mim e eu não adquiri, porque eu não tive a oportunidade, porque eu esqueci, porque eu não prestei atenção nisso, ou porque eu ainda não tive a verba para poder comprar esse instrumento, esse objeto, enfim. Então, se você já tem a clareza do essencial, você dificilmente vai comprar coisas que você não precisa. O segundo ponto nada mais é do que a publicidade. A publicidade é algo que você não tem culpa, você está recebendo a publicidade de todos os lados, na televisão, no rádio, no jornal, na rede social, em qualquer lugar, você está sendo impactado por propaganda. E você não tem culpa disso, você simplesmente está sujeito a esse tipo de exposição. E o que acontece? As marcas, eu vou te contar um segredo, as marcas, elas não estão preocupadas com a sua saúde, com a sua qualidade de vida, elas estão preocupadas em te vender. Não importa se o produto dela vai ajudar na sua saúde, não importa se o produto dela vai te viciar em alguma coisa, vai te fazer um mal diretamente. O propósito final de toda marca é te vender. Talvez raras exceções que se apresentam no mercado, e até em nichos um pouco menores, onde as marcas estão muito preocupadas, de fato, com a qualidade de vida, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, enfim. Mas na grande maioria, na grande escala, as marcas querem vender o maior número de produtos possíveis para ter o maior lucro possível, para entregar o maior resultado para os seus acionistas, e por aí vai. Então, por mais que a marca vai te apresentar um monte de benefícios daquele produto, ela não está preocupada se lá no final das contas, depois que você comprar, você vai ter uma casa toda acumulada, você vai ficar angustiado com um tanto de coisa, você vai ficar enforcado com dívida, ela não está preocupada com isso. E pior, as marcas não só não estão preocupadas, como elas usam de técnicas dentro da publicidade, como, por exemplo, o neuromarketing, para entrar na sua mente, e fazer com que você sinta, de dentro para fora, que você realmente precisa daquele produto. Ela começa a mexer com o seu emocional, com a sua memória afetiva, enfim, e faz com que você acredite que você realmente precisa daquele produto. A partir desse momento, você sai do seu eixo racional, e você começa a agir de forma emocional. Você só reage a uma provocação que aquela publicidade fez, e você vai acabar indo comprar aquele determinado produto. Então, a gente vai fazer um combinado a partir de agora, que é o seguinte, toda vez que você tiver o desejo de comprar algum objeto, determinado produto, você vai partir do princípio que esse desejo foi criado, ou pelo menos foi alimentado por algo externo. Foi uma publicidade que alimentou isso na sua cabeça, e depois de ter esse desejo, você vai reconhecer, nossa, por que eu estou querendo esse produto? E você vai trazer para o seu campo racional. Você vai começar a refletir, primeiro, por que você está desejando esse produto, e depois, você vai confrontar com o item anterior, que é sobre o essencial. Você vai parar para pensar, se realmente ele é essencial na sua vida, se realmente esse problema que ele está dizendo que vai solucionar, ele é a melhor ferramenta, é a melhor alternativa para solucionar esse problema, ou se existem outras alternativas melhores. Aí você vai refletir, e depois você vai decidir se faz ou não aquela compra. Na imensa maioria das vezes, você vai declinar e vai acabar não consumindo, não comprando. E fica um adendo também, se por um acaso você comprar, naquela hora você achou que era essencial, depois de comprar, analise em quanto usa aquele produto, se realmente ele foi essencial para você, se realmente ele fez sentido na sua vida. Se fez sentido, muito bom, irado. Se não fez sentido, passe adiante. Revenda o produto, doe para alguém que realmente vai utilizar aquela ferramenta. Não acumule na sua vida, caso você entenda que ele não é essencial. Não é porque você investiu dinheiro e tempo para comprar, que necessariamente você precisa guardar na sua casa. Tem outras pessoas que podem estar usando, nesse momento que você está deixando guardado, acumulado em algum lugar. Aí tem o terceiro fator que pode levar ao consumismo, mas antes de falar sobre esse fator, eu quero saber se você está gostando desse vídeo. Está fazendo sentido tudo o que eu estou falando aqui? Deixe um like aqui embaixo, deixe seu comentário a respeito desse tema, que vai ajudar muito a esse vídeo chegar para mais pessoas. E eu saber, claro, que você está gostando desse conteúdo, e poder falar cada vez mais a respeito disso aqui no canal. Bom, o terceiro item é um item extremamente delicado e que gera uma série de ramificações sobre isso, que nada mais é que são razões psicológicas e emocionais que te levam a consumir de forma demasiada. O que acontece? Muitas vezes as pessoas têm questões na sua vida, sejam questões no passado, que geraram um buraco, um vazio nessa pessoa, nessa vida, sejam questões atuais, relacionadas, de repente, a não conseguir conquistar, ter sucesso, efetividade nas coisas que gostaria de ter, e tudo mais. E essas questões, e uma série de outras, como eu falei, esse tema, ele traz muita ramificação, então é algo muito de você refletir, e de repente até mesmo buscar auxílio, se for o seu caso, auxílio psicológico, né, de profissionais da área. Mas esse tema traz uma série de ramificações em questões que podem gerar algum vazio, de alguma forma, dentro da sua vida. E como maneira de preencher esse espaço vazio, seja um espaço emocional, enfim, afetivo, você recorre, as pessoas recorrem ao consumo. E por meio do consumo, elas podem ter, por exemplo, uma sensação de conquista, de vitória, que ela não está tendo na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus objetivos, nos seus sonhos, e ela encontra na compra. Porque na compra você tem lá um produto que está numa vitrine, que foi divulgado para as pessoas, que as pessoas têm, que é um produto de desejo, as pessoas não têm tanto, mas gostariam de ter. E você vai lá e você compra. Você teve a vitória, você tem esse produto. Você progrediu na vida, você conquistou. E é essa sensação que é liberada dentro de você. Você libera endorfina, você fica feliz com aquele ato, você sente prazer com aquilo ali. Então isso acaba preenchendo algum vazio emocional nesse sentido. Por outro lado, você também pode estar consumindo, ou essa pessoa, enfim, pode estar consumindo de forma demasiada pra ter os objetos e esse ter preencher buracos. Esse ter colocar coisas onde era pra ter sentimentos, onde era pra ter, enfim, pra ter presença de pessoas e estar colocando objetos pra tentar tapar esse buraco. E acaba que isso vira uma bola de neve, vira algo sem fim. Por quê? Porque objeto nenhum, consumo nenhum, compra nenhuma, vai suprir a necessidade de alguma falta que tem de forma emocional, psicológica, enfim. Então a dica que eu dou nesse quesito, se for algo que se aplica na sua vida, é, primeiro reflita muito a respeito disso. Tente se entender. O minimalismo, tá? Viver com o essencial, nada mais é do que olhar pra você. Você entender o que é essencial na sua vida é você olhar pra você, pras suas demandas genuínas. Então busque nesse processo se entender também em questões emocionais, se você está respondendo a esses estímulos de compra em virtude de questões emocionais ou psicológicas. E, claro, busque auxílio de um psicólogo, de um profissional da área que vai te ajudar, que vai te guiar nesse processo de forma muito efetiva. Mas comece, claro, fazendo uma reflexão, olhando pra você mesmo. Aí vem o quarto item que pode desencadear o consumismo na sua vida, que é o pertencimento. Ou seja, você tem lá um grupo de amigos que consomem um determinado produto. Você tem lá um grupo de amigos que quer praticar o esporte da moda que está em alta lá agora, que todo mundo está fazendo. E aí o que você faz? Você vai comprar aquele produto que eles estão comprando, que eles disseram que é bom, que pra eles é bom. e vai comprar pra pertencer a essa tribo, pra se sentir parte, achando que ter um objeto vai te fazer pertencer, sendo que você deve pertencer a grupos que vão te aceitar, te acolher, da forma que você é, na sua individualidade. Mas, é sim uma forma de consumismo, você comprar para pertencer a uma tribo. Então, acima de tudo, como eu falei no item anterior, o minimalismo nada mais é do que ter clareza sobre o que é essencial na sua vida. Então, entenda se você realmente precisa daquele objeto na sua vida ou se você está comprando para pertencer. Se você não comprar, você não vai deixar de fazer parte daquele grupo. Se deixar de fazer, se te afastarem de determinado grupo porque você não tem o produto XYZ, enfim, é porque, de fato, não eram pessoas com quem você deveria se conectar, não são pessoas essenciais na sua vida. O quinto e último item que eu vou falar nesse vídeo e não quer dizer que só se resumam a cinco fatores que vão te levar a ser consumista, tá? Eu estou resumindo aqui nesse vídeo, estou trazendo cinco itens, existem uma série de outros fatores que podem te levar ou mesmo esses cinco itens podem ter uma série de outras ramificações que te levem a ser consumistas, conjuntos ou não, eles isolados ou em conjunto um com o outro. Mas, nesse vídeo, eu vou me ater a cinco que eu considero os principais e que existe, sim, um contraponto direto no minimalismo para resolver esse item em questão. Certo? Então, o quinto item nada mais é do que os influenciadores. Influenciadores, eu não estou falando daqueles famosos influenciadores digitais, pode ser eles também, eles têm uma responsabilidade muito grande, por sinal, mas influenciadores de todos os tipos, digitais ou as pessoas que você conhece no seu dia a dia, famosas ou não. As pessoas influenciam, uma pessoa influencia a outra, essa conexão de pessoa com pessoa, de forma direta, dizendo, nossa, eu tive um benefício magnífico com esse produto, olha que incrível, ele me custou tanto, eu aplico ele de certa forma e está me trazendo esses benefícios assim, 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 faz com que a pessoa do outro lado olhe, conecte com aquilo e olhe, nossa, que legal esses benefícios. E você se sente influenciado por aquela pessoa que está contando uma história de benefício de sucesso com determinado produto. Qual que é a questão nisso tudo? Você tem que tomar cuidado quando as pessoas vêm contando de forma super eloquente o sucesso que ela teve com determinado produto? Tomar cuidado para não deixar uma certa inveja cutucar você. Você pensar assim, nossa, essa pessoa teve esse benefício, eu preciso ter na minha vida também. E começar a desejar ter esse benefício em cima de um produto antes de pensar se ele faz sentido ou não na sua vida. Então, ao invés de querer necessariamente ter aquele benefício, viva esse momento dessa pessoa com ela, ela está compartilhando um sucesso, uma felicidade da vida dela com você e você deve ficar muito feliz por ela. Não deixe o sentimento de, nossa, eu preciso ter para mim também romper com esse momento que você pode ter de conexão com uma pessoa. Então, reflita se faria sentido na sua vida aquilo ali ou não. Se não fizer sentido na sua vida, simplesmente fique feliz pelo seu amigo, pelo seu parente, pela pessoa que você conhece ou pelo influenciador, que seja ele famoso mesmo, que está contando uma história sobre um produto. Fique feliz. Nossa, que legal que você teve sucesso com isso. fico feliz por você. Muito bom. Enfim, Minimal, são uma série de fatores que podem levar as pessoas a serem consumistas e o minimalismo, ele é o futuro. Ele é a solução para a grande parte dos problemas que a gente tem hoje. Se ele não é a solução direta, ele vai ajudar de alguma forma. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado de alguma forma, seja esclarecendo melhor sobre o assunto ou mesmo te ajudando a refletir e mudar a sua vida a partir de agora, quanto a essa questão do consumismo, se for o seu caso. tá certo? E por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.